Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou desenhar o Pikachu estilo Chibi, muito fácil e muito legal, né? Bem fofinho pra essa galera que gosta desse estilo, né? Que gosta de um desenho mais tranquilo, mais fácil. Então vamos lá, ó. Um pouquinho pra cima do meio da folha, nós vamos fazer esse círculo. Bem redondinho, né? Eu fiz bem de levinho, pra depois a gente... Isso aqui é nosso esboço, que a gente pode apagar. Agora, ó, aqui embaixo eu vou fazer uma bochechinha. Na parte de cima do círculo, eu faço bem certinho, né? O cucurucu ali, ó, a cabeça. Aqui embaixo eu faço a bochechinha, vou descer aqui na parte do queixo também, ó, mais retinho, né? E outra bochechinha aqui do lado, ó. Ó, fiz a bochechinha, tá vendo? Bem avantajada ali. A cabecinha dele é como se fosse um triângulo, ó, um triângulo oval, né? Então, ó, agora eu vou apagar o círculo aqui de dentro. E a parte da cabeça, né, está pronta. Beleza, ó, já apaguei meu esboço. Vou acertar aqui as linhas. Essa parte bem redondinha, né? Ali a parte de baixo eu não encostei. Se quiser encostar no círculo, não tem problema, não. Agora vamos fazer outro aqui embaixo. Só que esse aqui é um círculo, um círculo assim, mais quadradinho, né? Tá vendo, ó? Aqui é mais retinho nessa parte de baixo. Aí sobe um pouquinho aqui, ó. Encaixa ele ali, né? Pode fazer redondinho também, não tem problema, não. Um pouquinho menor do que a cabeça, tá vendo? O corpinho dele é menorzinho. Os desenhos shibis, geralmente a cabeça... Geralmente não, os desenhos shibis a cabeça dele é grandona. E a mãozinha, o bracinho, já é tudo uma coisa só. Tá vendo, ó, como é fácil? A gente faz assim e já vira a voltinha ali. Tanto o braço, a mão e as pernas e o pé é a mesma coisa, ó. Tudo a mesma coisa, né? Tá vendo? É como se fosse um Vzinho, só que redondinho a parte de baixo. Aí eu fiz o pezinho dele ali meio levantado. Aí eu vou fazer tipo uma sombra aqui, né? Um chãozinho, ó. Aí não encostei no pezinho pra dar uma impressão que o pezinho dele tá levantado. Agora, ó, vou fazer a orelha. A orelha dele é grandona, né? Aí meio bicudinha e bem arredondada, ó. Ó, faço um outro ar. Essa aqui é a orelhinha do Pikachu. Esse aqui não é o Pikachu original, né? Esse aqui é estilo shibis. Tem muita diferença, né? Aí, ó, a gente abre só um pedacinho aqui no meio. Aí deixa, ó, passando um pouquinho. Tá vendo, ó? Ali, ó. A linha passa um pouquinho. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer a orelhinha dele em pé. Ó, fiz ela em pé. Mesma coisa, né, galera? Ó, mesma coisa que eu fiz do outro lado, mesmo tamanho. Só que essa aqui aqui embaixo, ó, tem que ficar mais ou menos a mesma medida. Agora sim. Agora eu acho que ficou melhor. Aí vou levantar ela mais um pouquinho. E tá pronto. Aí vou apagar aqui no meio. E vou deixar, ó, um pedacinho passando pra dentro. Tá vendo? Ó, de cada lado. Beleza. Aqui, ó, vou fazer aquele arremate que tem da ponta, né? E depois a gente vai pintar de preto aqui por dentro. Só que eu achei que essa outra ficou muito fininha. Essa aqui, ó. Ficou fina aqui, ó. Vou apagar e vou fazer novamente. Abri um pouquinho só. Pouca coisa, ó. Quase não tem diferença. Agora sim. Agora eu acho que ela ficou da mesma grossura da outra, né? Tá quase pronto, galera. Vamos finalizar. A boquinha dele, eu vou fazer um Uzinho colado no outro, ó. Olha lá. Ficou igual dois U, né? E aqui um U maior. Tá vendo? A boquinha dele vai ficar aberta lá. Ele bem sapequinha, né? O olho. O olho, ó. Uma bolinha bem redondinha. Só que eu achei que foi muito pequenininho. Vou fazer ela um pouquinho maior. Ó. Só vou aumentar um pouquinho. Galera, eu quero ver todo mundo fazendo esse desenho, hein? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou tentar fazer o mesmo tamanho, né? Tá parecendo que tá um pouquinho menor. Depois a gente acerta na caneta. Agora eu vou fazer uma bolinha nesse cantinho aqui e outra aqui, ó. Ele tá olhando um pouquinho pro lado. Agora eu vou pintar tudo de preto por dentro. A parte maior. E vou deixar aquela bolinha pequenininha ali em branco. Está dando pra entender, né? Então, ó. Fechei tudo. As duas ficaram branquinhas. Beleza. Só vou... Agora, faltou a bochechinha. Vou fazer um círculo bem grandão, ó. Maior do que o olho. Ou quase do tamanho do olho, tá vendo? Bem coladinho na bochecha. Olha lá. É aquela... Aquela bochechinha, né? Que ele tem ali que é vermelhinha. O desenho está pronto. Vou fazer aqui um balãozinho. Que ele tá olhando pro lado, ó. E vou fazer aqui... Aqui você pode escrever o que quiser. Eu vou colocar um coraçãozinho. Beleza. O nosso desenho está pronto. Agora, ó. Eu vou contornar. Vou fazer aquele contorno super rápido, né? A gente contorna com a canetinha preta. Eu vou deixar o material todo aqui embaixo. Valeu? Tudo que eu usei. As marcas. Vou deixar tudo aqui embaixo. Olha, ó. Acabei de contornar a parte da bochecha. E o chãozinho eu não contornei. Agora, ó. Com lápis de cor. O pessoal tava reclamando, né? Pedindo desenhos com lápis de cor. Que eu tenho feito com muita... Com canetinha, com marcadores. Então, dessa vez, resolvi fazer com lápis de cor. Apertei bem. Fiz uma pintura bem retinha, né? Depois, usei o rosa e o vermelho pra fazer a boquinha. E aqui na bochecha, usei o lápis. Depois, eu passei a canetinha pra dar um acabamento melhor. Ó. E no coraçãozinho, eu vou passar direto a caneta, né? Beleza. Agora, só falta o chãozinho. O chãozinho, por que eu não contornei? Porque eu vou fazer ele cinza. Ali, ó. Fiz dele todo cinzinha. Apertei bem. Depois de pronto, ó. Assinei meu desenho. Galera, esse desenho ficou muito legal, né? Ficou muito fofinho. Muito fácil, hein? Eu quero ver todo mundo desenhando. Valeu? Então, é isso aí, galera. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Chega dando voadora no like. É isso aí, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.